Certidão de nascimento, identidade, carteira de vacinação... Hum, tudo certo. Eu vou liberar os documentos e ele vai poder começar logo. Não, eu tenho que deixar ele aqui hoje. Não é assim que funciona, senhora, é um processo. Ok, mas Minnie, eu não posso levar ele comigo. Ele tem algum problema de comunicação, necessidades especiais? Não, 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 não. É o primeiro dia. Sei lá, ele tá só... Tá bom, eu vou apressar as coisas. Então volta aqui amanhã e traz com você o material escolar... Minnie! Vocês acham isso engraçado?